Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje vim compartilhar com vocês a evolução, a transformação, na verdade, do nosso corpo durante a gestação. Então, a barriga vai crescendo, gravei desde o início, não lembro quantas semanas vocês vão acompanhar aí, o crescimento da minha barriga nessa gestação, que é a minha segunda gravidez, do Pedro Luca, meu menininho, tá chegando. E aí, eu compartilhei com vocês semana após semana, como que a barriga, né, ela vai crescendo, porque o neném vai se desenvolvendo. E eu queria muito compartilhar com vocês, acho que é um vídeo muito gostoso de assistir. É o milagre da vida, né, é o milagre do Senhor, as nossas vidas, essa transformação incrível de você ver ali a barriga reta e do nada, aquele barrigão, aquele neném enorme ali dentro. Então, quem quiser conferir e ver aí, a evolução da minha gravidez, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí